E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Juan Killer do canal da Arena Games. Seja bem-vindo a mais um novo vídeo no canal. E a gente tá no servidor do Telandzi, eu acho se não me engano. Então, eu estou aqui com o Sniper Vitor. E aí galera, beleza? E está aqui comigo o Sniper Bruno, que acabou de ver o helicóptero aqui, parceiro! E o Maikão, e o Maikão que não pode falar, ele não está na conferência. O Maikão, o dono do Brasil Start Life. O Brasil Start Life está off. Quando o Brasil Start Life voltar, nós vamos para lá rapidamente. Nossa, eu vou lá. Não, eu vou sair daqui, Vitor. Tá pousando, tá pousando, tá pousando. Será que vai pousar? E eu caí na moto. Eu vou lhe dar uns tiros de PDW, rapaz. Eu vou dar uns tiros de PDW. Vai acabar minha bala. Acabou minha bala. Tá descendo. Vai que solta, mano. Eu vou dar a volta. Vou tentar pegar ele ali embaixo. Vai que solta, mano. Vai de PDW. Acabou minhas balas. Agora não deu, pessoal. Se ele descer, ele vai tomar pipoco. Eu tenho bala de sobra, meu filho. De Wichester. Mano, eu vou ali no hospital. Fica metendo bala nesse cara aí, vai. Nossa, ele vai matar nós, mano. Eu estou sem munição, mano. Eu estou com munição, mas eu estou indo ali no hospital. Ai, tem um cara aqui. Nossa, o cara não me matou. O cara é noob demais. Que cara? Se deslogar vai morrer, hein. Mata ele. Matamos. E aí, galera? Você viu, né? Comigo é assim, parceiro. Comigo é assim. Nem fui eu que matei, mas tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Olha o Michael que matou. Foi o Bruno, né? Caralho, você matou o cara, mano. Você matou o cara. Nossa, aí tu vai dar o cu pra ele, cara. É só porque ele matou um bicho. Não, mano. Por quê? Mano, o cara matou de pistola. Foi de pistolinha? Tem CZ aí? Não, tem nada. Só tem o Wichester. Caralho, ele não me matou, mano. Ele mirou em mim. Não me matou, mano. Que medo. Alô, tô ligado embaixo. Que medo. Cadê a moto, mano? Cadê tu, mano? Está lá em cima. Calma. Olha o barcão metendo louco ali. Parece uma casa. Eu estou com becão. Como é que é, Magic? Me pega aqui, ô Bruno. Vamos para 51. Espera aí. Eu vou subir. Vamos lá, CZ. Olha o Maicão que matou o cara. Olha o outro Sanchez aqui, mano. Nossa, nós estamos com três Sanchez agora. É? Aham. E aqui tem munição de alguma coisa. Quem está de Wichester? Aqui tem munição de Wichester, eu acho. Eu não tenho munição, mano. Tu tem nada. Bruno, de pé. Deixa o da G aí, Bruno. Ô, Bruno, tu está com o Wichester, não está? Estou. Mas não é munição de Wichester. Ah, eu não quero dar G nesse quadriciclo do Capiroto. Quadriciclo, velho. Deixa eu ir no... Caralho, subi na moto aí, ô Vitor. É só para um quadriciclo. Vamos partir, 51. Vamos partir, vamos partir, vamos embora. Ah, que eu fostei. Não. Partiu. Caralho, partiu. Galera, como eu estava dizendo, então, a gente está jogando Nutellanzi aqui, só até o Brasil Start Life voltar. Quem quiser jogar no servidor desse servidor aqui, o IP está na descrição do vídeo. Olhem, por favor, na descrição do vídeo que tem o IP lá. Não peçam nos comentários que o IP está na descrição do vídeo, ok? A gente está indo para 51 aqui. Olha o cara ali. Nossa, eu não vou matar esse cara, não. Mano, está cheio de corpo aqui. Está cheio de corpo aqui, mano. Eu não vou parar aí, não. Tem camper nos morros. Tem camper nos morros, é. Ah, eu vou. Olha o helicóptero seguindo nós. Agora perseguição frenética. Agora fudeu. Vou tomar um tiro do além aqui, parceiro. Vou tomar um pipoco do além. Corre. Perseguição. Dando fuga. Eu dou fuga rapidinho. Agora fudeu, galera. Corre. Corre. Agora fudeu. Vamos para 51. Vamos para 51. Porra, eu estou sem bala de Lillian Field. 51 é minha, parceiro. Mano, eu só tenho oito balas de M4, mas não tem como... Galera, não tem como bugar aí, tem nesse servidor. Não tem como, não adianta que não... Não tem como bugar aí, tu viu, né? E eu não vou parar. Nem eu. Tá treta, galera. Servidor está muito treta. Esse servidor aqui é uma sobrevivência do cap... Ô, Cali! Onde é que é isso que ele? Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Para, 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 porra! Porra da boca, Maricão! Calma, 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 calma. Calma, eu vou ser, eu vou ser. O que deixa eu parar? Ô, ele começou aqui. Filha da puta. Será que eu vou conseguir matar ele? Tá muito longe. Eu vou fazer com bebida. Ah, eu tenho aqui. Vou matar ele? Eu vou atrás desse cara. Vou matar ele nas costinhas. Vai de sniper. Eu dei dois tiros dele. Matei. Matou! Olha, moleque! Tem um cara aqui. Nossa, moleque! Deixa eu pegar o corpo dele. Matei, não. Eu matei. Cai fora. Eu quero bala de M4. Sai fora. Eu matei. Eu quero só bala de M4. Pegar um pente aqui só, filho. Pegar aquele switch dele, o match kit. Foi dois pipocão de landfill, filho. Você tem que ar, filho. Não sei não. Tem AK. Eu vou deixar os munições aqui. Você pega. É, eu não tenho arma, filho. É bonito. Pera aí, te pegar um... Tem uma parte de pente. Pega o resto. Vai lá, rápido. Caralho, galera. Você viu como começou o vídeo, né, galera? Eu vou passar aqui embaixo aqui. Pera aí. Mas eu tô com um trem de moto. O que é Stang e Maggie? E 30 é o R$4. Tem um cara de 4 de um ciclo lá embaixo. Tô de sniper. Eu tô de AK. Não posso morrer, galera. Peguei sniper no corpo do cara. O Vitor é muito foda. O Vitor matou o cara. Primeira vez que ele mata um cara na vida. É, primeira vez. Aham. Ah, não, véi. Sai fora, mano. Não me buga. Não, não, rapaz. Ó o cara aqui. Ó o cara aqui do lado. Ah, não. Maicão, Maicão, Maicão. É todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui, certo? Aham. Eu tô eu. Vai, uma moto lá, véi. Puta, cuidado. 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 Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Olha o seu pai aí, galera. Seu pai. Se apresenta aí, seu pai. E aí, galera? Uma moto aqui, ó. A moto é a moto que tá lá embaixo, é minha. Eu vou lá pegar ela. Vocês tá filmando? Tá. Filmando ou gravando, cara? Porra, tu é bom pra caralho, hein? Ó o cara de Sanches, que tá lá Sanches? Sou eu? Ô caralho. Cara, eu só acho que tu tem GPS. Eu só acho que tu devia olhar. Mano, a gente vai tomar um pipoco do além aqui, parceiro. Tô sentindo isso, mas não tô sentindo. Ó o cara roubou mais o que eu tô vendo aqui. Tô campeando aqui atrás. Tá. No Telandzi. Pesquise aí. Telandzi. Porque não tem como passar o IP não, que nós tá nasci em conta. Tá, e tá, mano, tá com digitação pra caralho, parceiro. Alguém precisa de hatchback aí? Não, eu já usei já. Cadê minha moto, mano? Quem pegou minha moto? Cara, eu tô com medinho, mano. Eu tô com medinho aqui, não vai dar merda isso aqui, galera. Hum, medinho, né, viado? Tô com medinho. Medinho, aham. Medinho, tá certo. Tá bom, viado. Eu vou ter esse 64 do player. Vou invadir esse quadriciclo. É esse mesmo, entrei. Vamos sair daqui, mano. Vamos sair daqui, vou pegar o quadriciclo, vou sair daqui. Não, eu quero saber da minha moto que alguém pegou. Não sei quem pegou, mas eu sei que eu vou sair daqui de quadriciclo. Ah, então eu sou que você vai ter esse... Brasil PT UA. Espera isso. Bem rápido, bem rápido. Fui bom. Não, eu já peguei o Maicon aqui, cara. Não, com Maicon já. Escreve no chat do grupo aí, com o Maicon, com o Maicon veio pra invadir a 51. Tem ninguém aqui dentro. Será? Tem ninguém. Tô aqui dentro, tchau. Olha lá, falou gofungos. É que aqui nós continuamos a enterravar, não. Não tem ninguém. Não, tem um cara aqui. Eu acho que tem, deixa eu ver. Eu acho que aqui na 51 não tem ninguém. Você tá lá dentro já, Bruno? Oi? Você tá lá dentro da 51? Pô, tem um cara aqui. Tem um cara aí? E o Maicon tá entrando pelos fundos aqui, mano. Mata o cara, tá difícil aí? O cara tá na onde? Fala. Gente, porque tem um MB. Tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo lá fora. Matei, 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 matei. Fala uma coisa no global aí, Bruno. Ai, caralho. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos ficar, vamos camperar aqui todas, vamos camperar aqui. Boa noite, senhores. Os senhores estão jogando aqui em servidor. Lutelante, Ziz. Naquela aqui não dá pra bugar, naquela aqui não dá pra bugar. Não dá bugar aí, Tim? É, é assim mesmo. Então, gravando aqui aí, galera, o Vitinho entrou na confeio, ó. É, é assim mesmo, Vitinho, nossa cara, até burro pra caralho. O Vitinho entrou na confeio, galera. Eu entrei, galera, pra matar todo mundo, porque o Juan não dá conta, não. Ah, não, eu acabei. Matamos geral aqui, você vai ver no vídeo aí. Vai ver no vídeo, Vitinho. Não tem como bugar nesse server, não, item? Não, não tem. Galera, eu queria tá fazendo a denúncia aqui, que o ADM é canguinha, mano. Pediu uma tenda a ele, comprei uma base, né, ia comprar uma base na mão dele de 20 pau, mano. E ele não quis me dar uma tenda de brinde. Então, eu cancelei a compra. Tu quer 20 pau, véi? Porra, aqui só tem 4, eu acho. Você quer de 4 pra mim? Que história extra, Vitor? Não, negócio de 4. Você que tá confessando que quer 20 pau aí. Mano, eu vou sair daqui dessa 51, mano. E eu nada, né? O Maicon já tá aqui comigo, eu acho. Então, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Quem quiser jogar no servidor, o RIP tá na descrição do vídeo. E lembre, curta a página do Facebook e até o próximo vídeo. Falou, fui!